Tudo bem? Hoje eu vim trazer para você a receitinha de uma farocha de couve, bem gostosa. Aqui é a manteiga de leite, 3 dentes de alho, meio cubo de carne de nó, uma cebola, e junto àquele óleozinho que nós estamos fritando nos nossos temperos, tem também um pouco de manteiga de leite. Eu fritei, botei aqui junto. A farinha, pessoal, você esmolha a farinha, um pouquinho de água e deixa ela inchar, para você ter uma farofinha mais fofa. Você pode comer ela purinho, sem acompanhamento, tá? Aqui nós vamos dar uma murchada nessa cebola. Pessoal, é muito gostoso essa farofa, tá? Façam aí, olha, vamos colocar um pouquinho do nosso colorado. É muito gostoso. Eu vou também, vai acompanhar a nossa costela, que está frita lá, ó. O nosso arrozinho com batata doce. Olha aqui, que coisa linda, né? É tudo de bom, pessoal. Passem também e já se inscrevam no canal, tá? Não deixe de ativar o sininho, para você receber as notificações. É, passem seu comentário, deixa seu like aí, para ajudar o crescimento do canal. Preciso muito que vocês me ajudem, se inscrevendo, né? Então, vamos colocar a nossa couve cortadinha. Corta da maneira que você dá conta, viu? Não precisa você, ah, não precisa ser bem fininho, não. Faça aí da sua maneira, que eu não cortei muito fino, porque também eu não dou conta de cortar bem fininho, mas está aqui no... É, bem bom mesmo, porque ela aqui vai murchar bastante. Hum, delícia. É muito gostosa, pessoal. Deliciosa mesmo. É simples. Dá para acompanhar com... Feijoada, você faz aquela feijoada. E passa essa farofinha também de coco, que é tudo de bom. Eu já agradeço a você que já está inscrito no canal, você que deixa lá o seu comentário. Quero mandar um beijo para todos que já estão inscritos. São pouquinhos, ainda estou com 70... 73 inscritos agora, né? As pessoas que comentam lá, está com seu nome lá. E eu quero já mandar cheiro, um beijo. Um muito obrigado para a Layla. Layla do canal Varanda Verde. Muito obrigada Layla pelo seu comentário. O canal Vovó Criativa. O canal Vovó Criativa. O canal Vovó Criativa. Muito obrigada pelo seu carinho. Pelo seu like, pelo... Ela disse que está seguindo nós de lá. Olha, pessoal. Eu coloquei aqui algumas gotinhas de vinagre. Esse vinagre é vinagre de limão. Pode ser qualquer vinagre, tá? Olha como ficou macia a nossa couve. Quando você põe um vinagre, logo ela... Só um ouro. Quero mandar um beijo para a Layla Lima. Também ela comentou. Pediu para mim fazer uma receita de linguiça com batata assado no forno. Vou fazer. Estou devendo para ela ainda, né? Agora vamos fazer a nossa farofa. Está boa. Não pode deixar secar. Então, vamos mexer a farofa, né? Vamos apagar o fogo aqui. Vamos pegar a nossa farinha hidratada e os nossos torresos.